Presidente, só dar a vocês também uma notícia, deputados e deputadas, deputada Áurea, presidente, deputado Júlio Delgado, a Vale é muito poderosa, muito forte. Então a gente vai vendo que existe uma certa rede de proteção. A rede de proteção à Vale é impressionante. Patruja observou isso, mas nós vamos escutando as pessoas e a impressão que se vai ter é que a rede de proteção à Vale vai se ampliando. E hoje, presidente Júlio Delgado, eu acabo de ter a notícia aqui, que agora, no dia de hoje, a segunda turma do STF isentou de responsabilidade, de vir aqui, o senhor Fábio Schwarzman, ex-presidente da Vale. Exatamente. Na CPI nossa da Câmara. Ele já esteve lá no Senado, lá ele falou à vontade, disse o que queria dizer, talvez não escutou o que devia escutar. Mas aqui ele sabe que se viesse aqui, ele ia escutar o que devia escutar, o que o povo quer dizer para ele. Aí ele foi ao STF agora e ganhou, na segunda turma do STF, o direito de não vir aqui à Comissão Parlamentar de Inqueras. Eu sei que ele, vindo aqui, pelo menos nós íamos dizer aquilo a ele, que o povo quer dizer, que uma empresa que tem dinheiro como a Vale, a segunda maior mineradora do mundo, permitir que dois crimes aconteçam, seguido um ao outro, como Mariana e Brumadinho, é algo inadmissível pelos brasileiros, em especial pelos mineiros e pelas mineiras. Isso, com certeza, ele ouvi. Como da outra vez, ele chegou aqui dizendo que a Vale era a joia, que não podia ser questionada, e nós todos dissemos a ele que ela era uma empresa que cometeu um crime e que tinha que ser investigada pelo crime. Ele não quer se deixar investigar e sequer quer vir aqui responder o que ele sabe dos acontecimentos. Então, esse é o senhor Fábio Schwarzman. Eu pediria, presidente, licença, vossa excelência, e se for da concordância de todos os deputados e deputadas da comissão, que nós solicitássemos a assessoria para fazer um requerimento, pedindo a quebra, pelo menos, dos contatos telefônicos que o senhor Fábio Schwarzman teve durante o período anterior ao rompimento e posterior ao rompimento. Até para que a gente saiba com quem ele conversou e o que ele sabia. Isso eu acho importante para a nossa investigação. Que seja fundamentado para que ele não vá ao Supremo ou a outro lugar, tentar impedir mais uma vez a investigação, porque ele já fez isso agora no STF. Se ele não temesse, ele não tinha ido até o Supremo, tentar fazer com que nós não fizéssemos os questionamentos que teríamos que fazer para ele. Isso só prova que a Vale tem uma rede de proteção e que a Vale não quer ser investigada e faz tudo para que isso não aconteça depois de cometer dois crimes. A parte tem que ser rápida, porque a gente tem 19 minutos. Nós vamos preparar rapidamente. Acho que tem que ser quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Nós temos que saber o que o senhor faz. A Arsiman fez do dia do crime de Brumadinho até o dia que ele foi com quem ele falou e até hoje, quando ele conseguiu esse habeas corpus. Então, nós temos que acelerar isso. Está aí a assessoria, a nossa assessoria, a deputada Áurea, a deputada Janones. Quem fizer primeiro, não é concorrência, não. Faz, porque a gente tem 19 minutos para estar na pauta de amanhã. Até porque eu quero dizer na frente, vossa excelência, com toda tranquilidade. Ele achando que com isso ele está colaborando, ele está colaborando sim. Eu quero aqui adiantar, não quero adiantar o relatório de vossa excelência, mas dizer que se o Fábio Vartman não tiver nenhum dos indiciados por vossa excelência no seu relatório, eu vou apresentar um voto em separado. Como eu sei que vai estar, eu fico tranquilo com relação a isso. Mas é para dizer que ele não vai escapar aqui da nossa CPI, por mais que ele tenha de fugir. Então, a gente tem 19 minutos para tentar protocolar na secretaria ainda um requerimento quebrando o sigilo do senhor Fábio. Parabéns. Só solicito que seja a partir de outubro, que foi quando a Vale já sabia que as coisas estavam muito feias, que o rompimento iria acontecer e foram nesse processo de enrolação e conseguiram receber da Tuvisud esse laudo. Felizmente, a Apótamos não deu, viu? A Apótamos, pelo menos isso ela fez, acho que deve ser a Maria Regina. Nós queremos ouvi-la aqui, que colocou claramente a diferença com isso. senão a Apótamos também estava enrascada, igual a Tuvisud. Porque a Tuvisud nós vamos amanhã na embaixada alemã para pedir que eles sejam apurados. Porque uma empresa da qualidade da Tuvisud alemã, dar um laudo de estabilidade, de uma barragem depois de estar discutindo todos esses problemas que ela tinha desde 2017, é uma irresponsabilidade imensa. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Se fosse na Alemanha, com certeza, essa empresa não estaria, se tivesse feito isso lá, ela não estaria sobrevivendo lá na Alemanha, como está aqui ainda com alguns contratos. Aliás, louvo ao Ministério Público, conseguiu quebrar todos os contratos da Tuvisud com a questão de mineração e meio ambiente. Pelo menos essa punição ela já teve aqui, mas terá que ter outras.